E um beijo para a loja Exclusive.com que veste você e a Nia Curi com exclusividade. Em todos os programas, uso roupas da loja Exclusive.com, moda feminina e masculina, que está com uma promoção de inverno de até 50% de desconto. A Exclusive fica na rua Arthur Gomes, 229 Centro, Sorocaba. Telefone 33267647. E algumas peças da coleção Primavera Verão já chegaram. Então não perca tempo e corra para Exclusive.com, eu indico. Galerinha, que pena, olha só, o Cruzeirinho na TV fica por aqui. Mas amanhã voltamos, um grande beijo, beijo para vocês e proteção aos animais e à natureza sempre. Até mais!